Jornal Tribuna da Região Plenário da Gente, hoje 12 de setembro de 2019, nos encontramos aqui em Caracol, Piauí, durante a festividade do Padroeiro Senhor dos Aflitos, por atenção de Jesus, nosso Senhor dos Aflitos. E aqui nós nos encontramos com uma figura histórica deste município, que é Nilo Figueiredo. Ele que já foi vereador em São Paulo, deputado estadual e que sempre retorna à sua terra aqui para recifrar sua memória e ver seus conterrâneos, seus amigos, seus parentes. Pois não, parente, nos fala aí sobre sua viagem aqui, sobre sua procedência na política lá em São Paulo, mas precisamente em São Caetano do Sul, né? Pois não. E ao ponto de vista de uma vida da elite, é só que há um grande espaço para a nossa saudade que é muito grande, que é muito grande. São Paulo e a nossa atitude de uma vida da elite, que é muito grande. Com as pessoas de acordo com o que nós esperamos. E São Caetano é uma terra que nós amamos demais, é uma cidade que nós já temos amigos, pessoas de nossos corações, enfim, é uma cidade em que nós vivemos para viver em São Caetano. São Caetano do Sul, não é? Do Sul, exatamente. O senhor realmente foi deputado federal, deputado estadual, vereador lá pela região de São Caetano do Sul, pelo município de São Caetano do Sul, por muitos mandatos, como vereador, também como deputado estadual, mas sempre não se esquece aqui da sua terra, inclusive, o senhor também tem procedência, a origem política, veio daqui, o sangue político, O senhor é filho de Jaime Figueiredo, Dias Figueiredo, também ex-prefeito aqui de Caracol, por dois mandatos, né? Exato. Jaime Figueiredo foi candidato, foi prefeito de Caracol por dois mandatos, né? Exato. E o senhor saiu daqui ainda menino? Pois. Mais ou menos. Esqueceu. Olha aqui as meninas bonitas aqui de Caracol, nossos parentes. Ai meu Deus do céu. Ela é linda. É, exato. É isso aí. Oi, eu. Oi. Aí é a sua, Madarsa e Prima. Prima. Prima e Madarsa, né? Prima e Madarsa, é mais nova. É tudo na vida. É prima e mais nova, né? É tudo na vida. É prima, mais nova, porém é Madarsa. Tá certo. É isso aí, foi um prazer conversar com o senhor. Um abraço, bom passeio, volte sempre. Nós estamos aqui em Caracol, na micro região do Senhor Amonato também, em Campo Alegre do Luto, sempre à disposição, tá certo? Se Deus quiser, estaremos sempre, sempre, sempre à disposição, porque esse é um cartel do Senhor Amonato. Tá certo. Muito obrigado, meu grande amigo. Deus te bebe. 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 Deus te bebe.